Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Ultra T? Conseguiu? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcindo, galera. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui mais uma atualização que lançou no Fight Game. Na verdade são dois novos aliens e as modificações que tem vindo nos todos os personagens. Como você pode ver aqui, veio adicionando esse hipopota, mas foi adicionado acho que uma semana passada. Essa semana veio adicionando esse Brain Drain, tá vendo? Esse Brain Drain aqui. Tudo do 10.000, tá vendo? Além dos novos cabelos que eu já tinha mostrado pra vocês antes, né? E também foi adicionado o especial do Speater, que eu acho que eu não lembro se eu tinha trazido antes ou não, mano. Acho que o do Speater eu já trouxe já. Esse Shell Red é aquele que tem cara de concha, né? E aí em cima aqui, o update do Sandbox, Sneak Peek, esse aqui foi da última vez lá. 10K e do Ken também, tá vendo? E vai vir mais aliens ainda do 10.000 aqui, que tá escrito nessa parte aqui. Eu vou apertar aqui, eu vou pegar o do 10K, porque os aliens novos são deles, né? Esse aqui, cara, esse aqui é muito esquisito, mano. É um hipopótamo, galera, tá vendo? Só que meio, meio, meio que parece um pouco uso do poder da mente aqui, tá ligado? Deixa eu chegar e ir numa parte, um pouco mais escondida. Vou ficar aqui atrás, aqui, ó. Só pra mim ler aqui pra vocês o que que ele é, ó. Aqui tá hipopota massa, porque a tradução em português tá de jeito. É a mostra de DNA, o menino do Trix, de uma espécie desconhecida, de um planeta desconhecido. Então, olha, é tudo desconhecido esse negócio. Ninguém sabe de onde ele veio. Aqui, vamos ver a história. Hipopótamo foi desbloqueada fora da tela após Ben 10 Destruction All Aliens. Esse aqui é um filme, galera, que eu tô baixando pra ver, pra entender o que que ele faz certinho, tá ligado? Aqui tem os poderes dele também. São quatro tipos de poderes. Hipopótamo é capaz de alterar a densidade usando a energia amarela que ele projeta de suas mãos. Ele é capaz de fazer objetos ou mesmo a si mesmo leve os fentes pra avituar, tá vendo? Da mão dele? Ah, isso aqui seria o da mão dele, né? Ah, sim. Isso aqui é aquele sistema do grave ataque, galera. Que ele vai jogar no cara, o cara vai ficar... Ele vai mudar a gravidade, tipo aqui, tá vendo? Ó. Esse cara aqui ia tá bugado, porque senão eu já... Ah, eu posso juntar as pedrinhas também e deixa ele malucou. Esse cara aqui tá bugado. Deixa eu tentar jogar esse ataque aqui em outra pessoa pra eu mostrar pra vocês como funciona. Cara, é legal, mas não é legal. Eu não gosto quando eu coloco a máscara nos aliens, tá ligado? Ó, errei. Ah, eu acertei, tá vendo? Eu mudei o cara de posição, ó. Isso aqui é da hora, mano. Esse aqui, deixa eu ver esse martelinho aqui. Ah, o martelinho também é, ó. Você bate e o cara vai subir junto com você, ó. Você muda a gravidade, ó. Ó, deixa eu ver. É que agora deu o reload dessa bodega. Esse aqui. Nossa, eu fiz cair uma pedra na cabeça dele. Ele é como se... Cara, ele é totalmente o poder do grave ataque, mano. Ó. Eu mudo a gravidade em volta do cara, ó. Olha que doideira. E esse último aqui, o 5, eu acho que é um sistema... É, é o sistema mais de flutuar, tá ligado? Não seria nem flutuar, você só pula, tá ligado? Ele vai te dar um jump doideira aqui que você pode passar pelos lugares, tá ligado? Você soltou isso aqui, você já perdeu, tá ligado? Já volta ao normal. Olha ali, ó. Ó, levantando o cara, tá vendo? Como se o cara estivesse preso nesse negocinho aqui que eu tô jogando nele de gravidade, igual o grave ataque. O próximo, galera, é esse aqui, ó. Brain Drain. Brain Drain. Tá vendo? Que é tipo um... É um zumbi, tá ligado? Ele parece meio que um... Que o... Que aquele vilão lá, aquele gigantesco do... Tchinjak no Kyojin, mano. Ah, deixa eu ver. Drenocelebral seria a tradução dele, tá ligado? Brain Drain é a amostra de DNA, o Minutrix, de um... Armeron Won, do planeta Anur Ameron. Deve ser isso, mano. No sistema Anur. Ele é um futuro alienígena exclusivo de bem 10 mil. Ah, deixa eu ver. Brain é um alienígena parecido com o zumbi, com o cabelo branco. Brain usa o símbolo do Minutrix em seu peito. É o mesmo que tá aqui, né? O padrãozinho no peito dele aqui, o zumbizão. Deixa eu ver. Poderes e habilidades. Brain Drain é capaz de absorver energia vital e transformar temperamentos das pessoas em... As séculas zumbificadas. Ele transforma as pessoas em zumbi, galera. Cara, eu gostei muito da cara dele, tá ligado? Zumbizão. Isso aqui seria mais voltado, tipo... Se fosse do... Do Benzarro, mano. Tá ligado? Do Benzarro que tem esses zumbis, esses bichos todos comidas bravas, tá ligado? Fraqueza. É capaz de drenar a energia vital dos actonurites, pois eles não estão vivos no sentido convencional. Isso aqui é a fraqueza dele. O Benzarro é combinado de rimado de cérebro, referente a como um zumbi. Normalmente comum. Normalmente comem cérebros e drenam. É referente aos seus poderes de drenagem de força vital. Aqui parecem algumas curiosidades e tudo mais. Eu acho que... Não sei se esse aqui também tá na parte do filme, mano. Mas isso aqui é a versão zumbi de um alienígena, tá ligado? Isso aqui nunca vai tá no Ben 10 Reboot, mano. Mas o que é um alien legal é... Ele tem esse poderzinho aqui, que eu acho que é só... Deixa eu finalizar esse cara aqui, rapidão. Ele tem a garrinha. Deixa eu finalizar esse aqui e a garrinha também. Esse aqui tá preso aqui no negócio, tava batendo um ar. Fugiu ainda. Vamos ver. Esse aqui eu não vou... Eu tô batendo a velha ali, tô batendo em clone, mano. Não vou batendo esse aqui. Eu tenho... É a impressão minha ou eu tô com um bastão que tem um cérebro? Rapaz, não é isso? É uma mão com cérebro. Cara, que legal, mano. Deixa eu subir aqui. Passando essa parte. Eu acho que ele vai atualizar todos os... Esse aqui, tipo... Esse aqui, aquele hipopótamo, galera. Eu nunca vi, mano. No desenho, tá ligado? Ele vai atualizar todos os aliens do Ben 10.000 até... Tipo, que ninguém conhece, mano. Isso é legal também que ele fica aparecendo os novos aliens aqui. Até lançar algum... Alguma versão nova. Porque já tem todos os Omni Kicks, as Omni melhoradas. Então fica mais sossegadinho. Eu quero bater isso aqui em alguém pra ver se acontece alguma coisa. Vê se você consegue controlar o cara batendo isso aqui no cara. Ia ser da hora, né? Ó, tem duas... Nenhuma pessoa... Uma pessoa aqui, ó. Ah, não. Esse aqui eu acho que é só bastãozinho mesmo. É, tira um dano bom. Eu prefiro mais a garrinha. A garrinha tira bem mais dano do que o normal. Aqui, ó. Ah, esse aqui é o clone que ele acabou de soltar aqui atrás, né? Então vai dar tudo na mesma. Cara, tem até um peixinho aqui, ó. Que peixinho. Não é muito um alien pra você fazer... Pra você formar kill, tá ligado? Porque... É, o cara sumiu. Cara, esse aqui não parece aquele... Aquele... Bicho preto do Death Note. Não esquece o nome daquele cara, mano. Não parece a carinha dele? Igualzinho, ó. Pra comparar, galera, pra você ver. O Zubenzarro, ó. O Zubenzarro, a diferença é que ele é roxo, tá ligado? Seria mais voltado pro Benzarro mesmo, na verdade. Na verdade, não. O Frank também, ó. Quatro braços. Ó o Benzarro. A carinha do Benzarro. Né? Aí você pega o do 10k. Dá pra você ter um comparativo. Pra você ver de como que tá, ó. Ó isso aqui, ó. Brain Drain. Parece, meu filho. Por que você não tá aparecendo? Aí apareceu. Nossa, não apareceu. Ó a carinha. Aí o símbolo aqui, ó. As costas. Cara... Ah, o Titã Colossal. Lembrei. Parece igualzinho, mano. Pelo menos a parte da roupa, galera. Não a cara. A roupa. E o dano dessas garrinhas sempre é alto pra caramba, mano. Ó um E.B. aqui. Tô formando uns kills aqui também, mano. Eu não consigo voar com isso aqui, mano. Tem até um negócio que eu consigo voar. Mas, galera. Isso eu queria mostrar pra vocês novidade. Agora eu vou formar uns kills aqui. Deixa eu ver. Tô com 1.044. Será que com 1.500 eu consigo fazer mais um? Não consigo ganhar alto embleminha nesse jogo? Porque eu ganho... Tô com um pouco emblema ainda. Último ganho dos mil kills. Deixa eu ver onde eu tô. Nossa, é pra aqui na frente, mano. Poderia ficar no de cima ali, mas acho que aqui dá porque eu consigo enxergar dos dois lados. Aqui. Cara, tem dois... Você viu isso? Tinha dois caras um lá do outro. Finalizou os dois. Eita. Nossa, consegui finalizar dentro do escudo. Eu pensei que isso aqui era um sistema de tempo, tá ligado? Ele parava o tempo. Você não conseguia acertar as pessoas que estão ali dentro. Mas não é não. Porque o bagulho atravessou e finalizou ela. Olha o cara de... Olha o obedo de motinho ali. XL8 correndo. Isso aqui já foi mais comprovado, galera. Que esse ataque do... Do alien X aqui é mais rápido que um XL8, mano. Então o cara não tem como fugir, não. Olha o XL8 ali, ó. Isso aqui não sei quando... Olha isso. Você viu ele tentando fugir, ó. Ele tentou dar uma fuga. Tem uma coisa aqui atrás, mano. Eu jurei que eu tinha alguém me acertando ali. Por causa que tinha... Feito um barulhinho. Olha, quantos kills? Ah, 1052. 1053. 1054. Cara, eu joguei o ataque no cara. E o ataque parou no ar. E depois foi pra cima do cara. Ele vai voltar aqui mesmo ainda. Fica vendo. Quanto que tá? 1056. Deve ter finalizado. Até o Senhor Games, tá? Deve estar por aqui, mano. Olha o cara ali, ó. Vai bater na... Vai bater na árvore. Ah, não. Sorte que ele mexeu. Vai virar o Nanomech. Vai, fica moscando do meu lado mesmo, pra você ver. Ah, mano. Nossa, na hora que eu ia pular pra jogar o ataque, o bicho acabou desvirando ainda. Não, não. Nossa, não era pra cair, não. É só pra conseguir dar um rolezinho. E os cabelinhos novos também, galera. São esses aqui, ó. Tá vendo? Os cabelinhos. Eu gostei desse cabelo aqui, mano. Depois eu vou ver se eu acho pra comprar esse cabelo. O ruim que deve ser uns 80 Robux, mano. Esses dois cabelos aqui. Esse aqui e o outro, tá ligado? Vou tomar um pouco complicadinho. Tentar rushando agora. Vou tentar só dar morrão no ar, mano. Morrão pra cair na cabeça dos caras. Ali, ó. Ah, não deu. Vou bater no poste. Cara, não bateu no poste, mas não acertou o cara. Como isso? Fica parado aí, parceiro. Bateu no poste. Aí, ó. Cara, tem um escudo protetor ali, pô. Ele tem uma cacaranha. Aqui, ó. Vamos ver agora se vai. Agora foi. Olha que ele deu um morrão no chão e tomou na cabeça. Esse aqui é certo porque tá meio lateral, ó. Esse aqui. Não, errei porque ele mexeu. Se liga. Se liga no botínio agora. Mano, aquele aerodáctil ali é muito bom, mano. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Não é o que tinha um roque, mano. Não, mas esse ali é aerodáctil. Aqui, ó. Astrodáctil. Isso aqui é muito bom, mano. Isso aqui, ó. O cara fugiu. Isso aqui fugiu. Fugiu de novo. Vem aqui, senhor. Eu sei. Cara, isso aqui é muito OP. Olha o tanto de dano que o negócio desse aqui dá. Já foi. Não precisa nem mexer muito, ó. É só uma batidinha só. E já foi. Deixa eu ver. Cadê os caras? Ô, tem alguém jogando poder ali em cima. Ó, tem dois caras moscando aqui. Ó, o hernomossauro. Você sente o drama pelo tamanho do hernomossauro. Ó, o que que foi acontecer com ele? Vem com o hernomossauro. É, virou bem na hora errada ainda. Eu tô ganhando o kill com isso aqui? Não tô. Eu acho que ele não tava contabilizando o kill ainda nesse negócio, mano. Ó, o cara vai tentar me congelar, ó. Vem aqui. Vem aqui, senhor. Tenta me congelar. Cara, ele ia começar a jogar o gelinho pra travar o personagem, mas não deu muito certo, não. Esse aqui. Não é muito OP, cara. Mas, galera, esse é o que eu queria mostrar pra vocês. Mais um videozinho falando sobre a atualização do Fight Game aqui. E até que eu tô atualizando uma vez por semana, mano. Adicionando os 10k, tá ligado? Que foi na hora. Curte o que eu tinha que ir lá e que eu tinha que ir nesse canal e até o próximo vídeo. Obrigada.